Música A palavra de ordem aqui é atingir o objetivo Iniciando a temporada de competições no atletismo Pedro Henrique Nunes vai para São Paulo É a primeira do ano e daí a gente tira o trabalho que foi feito na base E para ver o primeiro resultado Porque é um ano, digamos, olímpico também Para a categoria de base é um ano muito importante Porque vem um mundial e um sul-americano O atleta de 16 anos caminha para um futuro promissor no arremesso de dardos Ele já conquistou duas vezes o primeiro lugar no brasileiro E até agora, sua melhor marca foi de 68 metros Pedro agora quer dar passos maiores E já sonha em quebrar o recorde do brasileiro Júlio César Oliveira De 81 metros e 22 centímetros Voltando a falar dos amazonenses, Pedro não é o único que vai para São Bernardo do Campo Elisandra Dantas, de 17 anos, vai fazer sua estreia na nova categoria Agora, ela faz parte da categoria juvenil No ano passado, ela conseguiu conquistas importantes para sua carreira E pretende repetir a dose neste ano 2015 foi bem, bem melhor Que eu fechei com ouro nesse 2015 E eu espero que esse 2016 que venha bastante vitória Que eu estou treinando para isso Que esse FPA, eu espero que venha um bom tempo para mim Que é a primeira vez que eu vou competir juvenil Ainda em 2015, Elisandra se machucou E ficou um tempo afastada Mas garante que já está 100% Eu machuquei no ano passado Que eu estava machucada no meu pé, né Aí eu estava no fisioterapeuta, cuidando do meu pé Mas esse ano, graças a Deus, tudo certo Não estou sentindo mais essa dor E vamos pela frente, né Vamos ver o que vai dar E agora, só vibrações positivas Marcar um bom índice mesmo para esse 2016 E começar com o pé direito, né E espero que dê tudo certo Que é a primeira vez juvenil, né Vamos ver como é que é Que é uma competição bem do outro nível Mas vamos lá, né Tem que ser guerreira nessa competição que vem Na companhia de Elisandra Ainda tem mais um atleta Que já está aquecendo para a prova de velocidade Pedro Gil tem como especialidade A prova dos 100 metros O atleta de 18 anos Está focado para participar do Mundial E também, quem sabe Realizar o sonho olímpico Um plano complicado, né Mas é um ponto de superação Porque o ano 2015 foi muito difícil para mim Tive uma lesão grave na perna Que me deixou fora das pistas Toda a temporada de 2015 Mas agora 2016 volto com tudo Para me manter entre os melhores Se Deus quiser Que o foco é primeiramente o Mundial Juvenil Que é o principal E quem sabe também uma vaga na Olimpíada Pelo revezamento aí Que as vagas aqui ainda estão inabertas E a seletiva até em maio Para decidir quem vai representar o Brasil Nessa competição E a seletiva até em maio 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 E a seletiva até em maio